Oh, good morning world! Mais um dia de... Nossa, esse cheiro de merda é esse? Ah, pronto, só porque eu descriminalizei, agora minha maconha tem cheiro de bosta! Vai te catar! Não, 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 não! É cheiro de merda mesmo! Parece que alguém cagou e não deu descarga! Foi esta Coreia do Norte! Tá me mandando vários balões com sacos cheios de lixo e cocô! Para você é Coreia Popular! Sua Coreia Farsante! Oh, North Korea! O que você está fazendo não me cheira bem! Literally! O que você precisa mesmo é de umas chenaladas! Você, mas quem? Preciso te lembrar que eu e Coreia fortaleciamos laços! Agora Coreia é muito droga! What? A Coreia? Eu acho que você queria se reunificar com o Sul! Estou atacando ele de repente! Por muito tempo tentamos a reunificação! Até criamos Declaração de Pan Mujon! Mas graças a sua ocupação no Sul, tudo isso acabou! E agora oficialmente, ela é minha inimiga! E eu mandarei quantos balões de merda forem necessários! Pois você pare com isso! Senão eu te atacarei com músicas de K-Pop! K-Pop? Hum... Depende! É música de Red Velvet! Mas você não havia proibido K-Pop? Proibir K-Pop? Claro que não! O próprio King John 1 é grande fã de Red Velvet! Até organizou um show! Ah, então não é proibido ouvir K-Pop? Pô, cara, eu me iludi! Queria tanto que fosse verdade! Ah, pronto! Agora os K-Popzer foi tudo embora! Oh, please! Vai dizer que vocês não executaram o cidadão apenas por ouvir K-Pop? Ah, com certeza! Qual era o nome desse cidadão mesmo? Ah, é que essas informações eu não vou ter agora! Igual outras notícias sobre meu país, principalmente de rei do Free Asia! Ou você nunca tem o nome, ou pessoa reaparece viva tempos depois! Grande mistério! E esse vídeo aqui tá muito inclinado pro lado da Coreia do Norte, hein! Desse jeito vamos ter que comprar uma passagem pro ADM pra lá! Ah, mas tu de uísse é um grande mistério mesmo! Quem mandou você ser tão fechada? Talvez se você não me sancionasse tanto, eu não seria tão fechada! Talvez eu não te sancionasse se não fizesse tantas armas nucleares! Talvez não me preocupasse tanto com armas nucleares se fizéssemos um acordo de paz! Talvez faríamos um acordo de paz se meu presidente visitasse igual Trump em 2019! Talvez eu o convide! E talvez ele a sente! E... então temos um acordo? Maybe, I don't know, talvez se Trump vencer as elections! Está bem acirado, sabe? É um Dorito gigante contra o Matusalém do século passado! Oh, God! É um Dorito gigante contra o Matusalém do século passado! Eu tô ferrado!